Quando a gente acorda, a gente só tem duas escolhas, ou aprender algo novo, ou achar um culpado. E tá assim de gente que só acha um culpado, é mais fácil. Me levante a mão aqui quem já quebrou alguma vez, me levante a mão. Ok. Quer desabafar? Não? Vamos fazer uma terapia em grupo? Gente, que bom que você teve essa experiência, porque se foi permitido, foi por algum propósito. O duro são pessoas que ficam com chicotinho, o dia inteiro e a vida inteira. Oh vida, eu sou azarado, azarada. Cuidado. Nós vamos falar muito sobre isso. Pois bem, tive que dar a volta por cima, e hoje eu voltei a ser empresário, a oficina do sucesso, a TV do vendedor, a oficina do sucesso soft. Eu tenho três empresas que na verdade produzem conteúdos de vendas e motivação. E já são mais aí de 3 milhões de pessoas que nos assistiram. Por que eu tô falando isso? Pra mostrar um pouco daquilo que eu vou falar pra vocês, não é só acadêmico, mas é prático. Eu sou um acadêmico prático. E muitas vezes as pessoas duvidam, duvidam de muitas coisas que professores falam, por quê? Esse cara nunca vendeu um alfinete, eu quero ver ele aqui, na minha unidade da Wizard. Espera lá, nós estamos falando aqui de igual pra igual. De empresário pra empresário, de vendedor pra vendedor. Tamo junto.